Esse é o prézinho que o tio Ivo frequentou quando criança. É chamado Pekka Piko. Ele é o duende ou o anão. Aqui temos o primeiro playground. Aqui é para os dias de chuva, mas as crianças também precisam ficar fora. Eles podem brincar com coisas diferentes. Aqui é onde eles mantêm o brinquedo. Mais brinquedos. Agora nós vamos para o lugar onde ele costumava estudar. Era aqui no primeiro degrau onde ele ia para a classe, bem perto da entrada. Aqui a gente começa a área de brincar por todo o prézinho. Esses pneus estão aqui desde os anos 70. As crianças brincam com as duas mãos e elas pulam. E elas pulam. Não, bebe. Vamos lá. As duas mãos. Sim, assim. E elas brincam de pular aqui nos pneus. Ok. Aqui eles podem pular em diferentes coisas. diferentes. Aqui é uma quadra. Aqui é uma quadra. Quando o tio Ivo era pequeno, ele às vezes escapava da escola para ir brincar lá na casa da amiga. E aí eles mandavam ele de volta para a escola e que ele só deveria voltar de noite quando a mãe dele estivesse lá. E mais alguns brinquedos. E aqui a gente tem entrada para o museu do homem que escreveu a história das epopeias da Estônia. Aqui era a casa dele, a sauna. Storage de coisa seca, lugar para os cavalos. Aqui é o pomar, a horta e as árvores dele. Sim. Então, assim. Assim. Ok. Isso é atrás do nosso Kindergarten. É atrás do prezinho. Sim. E agora vamos voltar. Aqui é um carvalho bem antigo. Muito velho. Com certeza mais de 100 anos. Ok. Aqui mais algum playground. Aqui mais algum playground. Muitas coisas para fazer. Cada grupo. Cada grupo. No Kindergarten. No prezinho. Eles têm a própria casinha de brincar. Então eles trazem o brinquedo de casa e aí eles podem colocar aqui para a noite. Aqui tem um jardim. Um lugar relaxante. E aqui é um hotel para o Ladybug. Em um hotel. É um hotel de Joaninha. Eles gostam de viver aqui. Eles gostam de viver aqui. Playgrounds, aqui o mais grande Slide and climb Pra subir e pra escorregar Aqui uma pirâmide E aí o próximo Para o próximo grupo, lugar de brincar E eu acho que isso é algo bom para os garotos de brincar Bastante botão, zíper E de novo, lugar para guardar os brinquedos E aqui para as meninas, uma cozinha Casa de passarinho, ele pode colocar comida e observar Ali tem outra casa de passarinho Mais balanços Mais escorregadores Aqui a gente tem um portão Para as pessoas que vivem atrás do bebê Eles não precisam dar a volta para poder pegar as crianças Aqui a caixa de areia grande Uma casinha de madeira Mais balanços Uma outra casinha para o grupo Um lugar para brincar Aqui é para fazer mais algumas atividades físicas Para subir E aqui a gente tem E aqui a gente tem Uma outra pequena casinha de brincar Mais uma casinha de brincar Assim eles não ficam imaginados para fazer Sempre tem alguma opção E no outono quando as maçãs estão prontas Eles também podem comer as maçãs E aqui nós vamos voltar 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 Mas na verdade é no meio da cidade Mas na verdade é no meio da cidade Mas o ar é bom aqui, não é poluído Aqui o ar é muito bom, não é poluído Uma cidade de 12 mil pessoas nesse momento Ali tem uma outra escola Para, vamos dizer, para desafios Para pessoas que precisam de algum desafio E aqui nós estamos começando a sair A gente já está quase para sair daqui Na época do ar, a casinha para as brincadeiras Ficavam nessa área aqui E aqui Dani pode tocar alguma coisa E aqui agora a Daniela vai tocar alguma coisa São diferentes Umas baterias Ok, agora vocês viram uma índia tocando o tambor E aqui nós temos um xilofone Um xilofone Um xilofone Isso não funciona Ah, a índia tocando! É, a índia acho que quebrou ele Vamos lá E? E? E a gente está quase acabando o tour E a gente está quase acabando o tour Esse aqui também é outra árvore de carvalho bem antiga, muito grande E aí Essa é a vista por aqui Essa é a vista por aqui E aí E aí Vamos voltar A gente vai para o final Eu não sei o que esse árvore é chamado em inglês Mas na Estônia é pílacas A gente não sabe como é chamado em inglês Mas aqui na Estônia é chamado de pílacas Mas aqui na Estônia é chamado de pílacas Mas aqui na Estônia é chamado de pílacas E aí E aí Você cruza a rua e tem uma outra escola E ali na frente a gente já consegue ver a intersecção do centro da cidade Então Então E agora eu acho que vamos tomar um pouquinho de pílacas next to the lake Nós vamos para o lago E aí E aí